Depois, outra rádio pirata, o bom lugar. Boa tarde pra você que está sintonizado. O pastor, dono da emissora clandestina, pede doações no ar aos ouvintes para manter a rádio, que é ilegal, funcionando. Nós não podemos parar de pedir a tua ajuda, porque a carência tá muito grande, irmãos. Ajuda a rádio enquanto nós estamos no ar, enquanto nós estamos... Localizado, o pastor admite que a rádio é pirata. Por que você não fala que a rádio é pirata também? Você acha que todas as vozes que tá no ar aí é legal? E, preste atenção, o pastor ameaça o repórter. Pastor, você não tem medo dessas consequências? Isso é uma ameaça, pastor? Eu não tenho que deixar de passar nenhuma, pronto, só isso. E você tá acordando em mim, porque você não me conhece. Atenção, autoridades. É preciso agir agora, porque estes donos de rádios piratas se sentem impunes e, como qualquer bandido, não tem limites. Rádio Pirata é Crime. Denuncie 0800 33 2001. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?